3, 4, 3, 2, 1 É o caralho 1, 2, 1 1 minuto 1 minuto Paridão, vamo pro lei Moralhão Aí Léo, tem que fazer a tua agora, irmão Tem que fazer a tua agora, Léo Tem que ir na tua agora, irmão Bora Léo, pressão, porrada, bicho Respira moleque, respira, faz espaço aí, vamo raspar Faz a queda, você pensou, Léo Na sua, Léo Léo, que alto Léo 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 Vai no ombro, vai no ombro, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai nesse moleque aí, Léo, vai, Léo Ó o pescoço, Léo Aí, não deixa ficar, não deixa arrumar não, Léo Bora, Léo, move aí, Léo Deixa segurar não, irmão Isso, porra, bota pressão aí, bacana Léo Bora, paraíba, vambora, vai na perna, porra Isso, bora, Léo Bora, Léo Ó, vai tá saindo o joelho ali, irmão Ó, 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 ó Isso Boa, Léo, boa Aí, Léo Raspar agora Não raspar, moleque Vambora, bicho Faz a gangorra, Léo Faz a gangorra, Léo Boa Vira de frente, Léo Vira de frente Ó, quebra aí, vou botar as costas no chão, irmão Não põe nada, Léo Deixa o campeão, Léo Deixa esticar não, brother Bota as pernas, bota as costas no chão, irmão Bora, Léo Vai, Léo Vai, Léo Vai, Léo Vai, Léo Bora, Léo Descaixe que é essa porra, Léo Valeu, Léozão Valeu, Léozão Valeu, Léozão Obrigado.